Você me vaqueirou, você quis me iludir Pra me conquistar chegou ao ponto de mentir Mas eu não fui boba pra cair na tua lábia não Você pensou que fosse fácil conseguir me conquistar Com teu jeito manhoso, teu jeitinho de falar Mas não vai ser fácil assim Não, você vai ter que ralar Não adianta mentir Você vai ter que mudar As suas juras de amor Eu não vou mais soportar Você tentou me iludir Você só quis me usar Pra conquistar meu amor Você vai ter que ralar Você me vaqueirou, você quis me iludir Pra me conquistar chegou ao ponto de mentir Mas eu não fui boba pra cair na tua lábia não Você pensou que fosse fácil conseguir me conquistar Com teu jeito manhoso, teu jeitinho de falar Mas não vai ser fácil assim Não, você vai ter que ralar não adianta mentir Você vai ter que mudar Você vai ter que mudar As suas juras de amor Eu não vou mais soportar Você tentou me iludir Você só quis me iludir Você só quis me iludir Pra conquistar meu amor Você vai ter que ralar Eu não vou mais soportar Você vai ter que mudar Eu não vou mais soportar Você vai ter que mudar Você vai ter que mudar